Ave Maria Virgem Imaculada És santa semente do amor Maria, Mãe de Deus És cheia de graça Santo é o fruto do seu ventre, Jesus Ave Maria Ave Maria Maria E conceber o amor Em Cristo nosso Senhor Madre generosa Rogai por nós Dos pecadores, Mãe querida Amém 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 Legenda Adriana Zanotto